Olá pessoal seja bem-vindo para mais um vídeo eu sou Augusto Chica Missi este é o meu canal e o seu canal a partir de agora teremos vídeo todos os dias pessoal fiquem ligados sempre 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 teremos vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like também ativar o sininho o sininho o sininho o sininho já por isso irei ajudar bastante o canal vai crescer pessoal hoje estou a trazer um top 5 top 5 sobre uma coisa muito interessante muito interessante que é o que me inspirou a fazer esse vídeo é que eu a um seriado que eu por acaso gosto muito de ver que é o Ilhados com Bear Grylls se vocês sabem aí Ilhados é um seriado que o Bear Grylls leva algumas pessoas para algumas ilhas em que vão passar alguns dias lá então isso me inspirou a fazer um vídeo sobre as ilhas principais um top 5 sobre as ilhas de Moçambique as cinco melhores opções de ilhas porque nós também temos não sou estrangeiro que tem ilhas interessantes não sabe que tem então é para essa razão fica a saber do nosso top 5 ilhas moçambicanas vamos começar com o nosso número 5 o número 5 vai para a ilha de São Jorge sim ilha de São Jorge não estamos em Brasil não não estamos em Portugal não estamos em Moçambique sim ilha de São Jorge encontrou-se em Moçambique é uma pequena ilha que se guarda logo na entrada do Porto de Moçambique onde Vasco da Gama grande Gama Vasco o homem do português mandou erguer um padrão e assistiu uma missa religiosa lá isso no dia 1 de fevereiro de 1499 isso no seu regresso a viagem a Índia isso se não vai fazer 1499 soma aí uns no século 20 agora estamos no século 21 século que tem sido ter tido muitas evoluções em termos científicos e assim por diante e ele depois de assistir essa missa no dia 1 de fevereiro de 1499 ele decidiu construir um grande farol o farol é este aqui que vocês conseguem ver aí então grande Gama é que fez com essa ilha tornasse popular para o nosso número 4 quem está no número 4 é grande ilha dos portugueses ilha dos portugueses não está em Portugal tem o nome dos portugueses mas está em Moçambique a ilha dos portugueses encontra-se sim em Moçambique é uma pequena ilha situada cerca de 1850 metros ao nordeste da ilha de Inhaca e logo a primeira entrada da baía de Maputo no sul de Moçambique atualmente a ilha dos portugueses é uma reserva integral da da ministrada estação biológica marítima de Inhaca sim a ilha dos portugueses portugueses é dedica-se a preservar algumas espécies que para que não possam extinguir porque aqui em Moçambique é uma grande problemática que tem a ver com os pescadores os pescadores vão lá com suas redes e arrastam tudo que está no mar então a ilha dos portugueses dedica-se a esse tipo de de conservação fazer com que as espécies não possam extinguir não possam acabar é isso aí pessoal essas são excelentes opções de ilhas para poder desfrutar aqui em Moçambique para nosso grande número 3 quem fica número 3 quem fica número 3 fica aí a ilha de Matemo é uma das ilhas de Quirimba quando fala-se de ilha de Matemo aqui em Moçambique parece ser uma coisa muito nova e que muitas pessoas até não sabem o que é tem pessoas preferidas chamadas de ilhas de Quirimba das Quirimbas e isso localizada à nordeste da ilha de Ibo que na província de Cabo Delgado sim que é Moçambique Cabo Delgado lá onde estão a ter esses conflitos esporádicos entre extremistas não sei que que é assim por diante é tem uma superfície de cerca de 24 metros quadrados e também duas aldeias um hotel recentemente construído um hotel com todos os equipamentos que pode imaginar então se quiseres vir a Moçambique quiser ir à ilha das Quirimbas você terá uma boa recepção serás bem recebido terás uma boa estadia pessoal essa é a ilha das Quirimbas em termos de área como eu tinha dito tem 24 meses quilômetros quadrados que não é uma coisa tão grande assim mas é uma coisa aconchegante que poderás desfrutar os seus dias de férias vamos para o nosso grande número dois que fica número dois que fica no número dois quem fica fica a ilha de Inhaca a ilha de Inhaca é uma ilha situada na entrada da Baía do Maputo tem no sul de Moçambique com as coordenadas geográficas de 26 graus ao sul e latitude 33 graus e a longitude tem uma área de 42 quilômetros quadrados e dimensões norte-sul de 12,5 quilômetros a oeste de 7 quilômetros pessoal e essa ilha de Inhaca tem em termos de área 52 quilômetros quadrados em termos de desde que nós começamos a falar esta ilha de Inhaca aparecer uma das ilhas um pouco mais maior né então se quiser também é visitar esta ilha e serás bem-vindo vou saber que se está de braço e aberto para poder receber você caso você não sabe de casa faça suas planos faz a sua agenda para poder visitar esses lugares quem fica no grande número qual é a ilha que inspira mais Augusto qual é a ilha que o Augusto achou mais interessante pessoal para o nosso grano fica a ilha do Ibo a ilha do Ibo é até a descrição da ilha é uma ilha pequena é que é localizada próximo à costa da província de Cabo de Gado e ao norte de Moçambique lá onde há esses conflitos a ilha do Ibo tem 10 quilômetros de comprimentos por cinco de largura e está quase totalmente urbanizada caso você chegue a ilha do Ibo você poderá não achar que está mais uma ilha uma ilha porque a urbanização é notória e notória e também a localização que tem a ver com a vila do Ibo a essa ilha o distrito também leva o mesmo nome que é a vila do Ibo e o seu comprimento o máximo é de 10 quilômetros mas eu gostei mais dessa ilha porque você lá tem muitos laus e tem muita muitos hotéis que poderão fazer com que tu tenha uma boa estadia bom conforto e as casas são urbanizada e a todos os setores também organizados isso é uma coisa também que irá contribuir bastante para o seu bom integramento nesse tipo de lugares então se quiseres fazer uma visita a Moçambique se quiseres se tens planos de visitar passar feiras num lugar isolado ilhas desérticas ilhas deslumbrantes presta atenção a este vídeo essas opções que tens aí para desfrutar do nosso vasto Moçambique não se esqueça de se inscrever neste canal e também deixar o seu comentário nós nos avistamos amanhã